Oi pessoal, hoje é meu aniversário e eu tô fazendo 14 anos. Pessoal, no último ano eu fiz um vídeo reagindo a vídeos de quando eu era bebezinha e vocês amaram. Então esse ano eu vim fazer a mesma coisa, só que com vídeos de quando eu era um pouquinho maior, com um aninho de idade. Mas antes eu vou dar um tentinho pra vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então vou esperar. E aí, inscreveram? Daram o seu like? Então tá bom. Vamos lá! Então pessoal, vamos começar! Eu tô aqui com alguns vídeos que minha mãe separou e eu tô super curiosa pra ver. Então, vamos lá! Pessoal, a gente começou a reagir com eu com um aninho e ela ficou tão bonitinha! Eu quase nem tinha cabelo e eu acho que eu tinha acabado de aprender a andar, porque eu tava dando tudo assim, ó. Que nem um pinguim. Pessoal, essa grandezinha foi tipo um obstáculo pra mim. Eu fui tipo, opa! Pisei em cima, passei um pé. Passei! Agora o outro! E eu só olhando pra câmera pra minha mãe. Ai mãe, me ajuda! Ai, ai, ai! Vamos continuar! Vamos continuar! Pessoal, eu andando é muito fofo! Eu só andava com a minha pinguizinha, com as minhas mãozinhas assim, ó. Tão bonitinho! Eu tô batendo palma enquanto eu ando? Eu tô tipo... Não sei! Vou reassistir. Tão andando assim... Pegando equilíbrio, né? Será que eu tava tipo... E aí, eu consegui! Eu consegui, mãe! Eu consegui andar! Eu consegui passar um obstáculo! Deve ser isso, pessoal! Oh, que bonitinho! Gostei muito dessa parte! Deu batendo palma? E aí! E aí, eu aprendi a passar essa grade! Uhul! E daí eu cheguei da minha mãe e tipo... E aí, mãe! Eu consegui! Uhul! Eu era tão bonitinha, pessoal! Pessoal, terminou o primeiro vídeo e foi muito fofo de ver! Agora, vamos reagir a um ano e um mês! Pessoal, eu tava usando um telefoninho de brinquedo! Tipo aquele do Toy Story lá! Só que... Diferente, né? Não é a mesma coisa! Mas... Muito fofo! Pessoal! Eu peguei o telefone! Falei... Tá, 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 tá... Que nem bebê, sei lá o que eu tava imaginando o que eu tava falando na minha cabeça! Coloquei de volta! Aí eu só coloquei minha mão! Eu esqueci de pegar o telefone! Aí eu falei e aí eu tipo... Opa! Que bonitinho! Pessoal, será que eu tava falando tipo... Tá, 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 tá? Porque a gente fala muito isso no telefone! Tipo... Ah, você vem aqui hoje? Tá! Uhul! Tá! Tá! Aí os bebês imitam, né? O que eles veem! Será que era isso que eu tava fazendo? Pode ser, né? Bom, vamos continuar! Tá! Dessa vez eu realmente esqueci, eu fui... Coloca! Tipo... Opa! Dá pra ver que no meu cérebro eu tava tipo... Oxi! O que que aconteceu com o telefone? Aí eu peguei! Foi tipo só um segundo, mas é muito engraçado de ver! Tá! Tá! Pessoal, eu sou tipo... Tá! Não que eu joguei nada, mas é tipo... Tá! Derruba o telefone no chão! Nem coloquei de volta! Foi muito... De repente! Por isso que foi tão engraçado! Tá! E daí eu só me coloco pro troço! Mas o engraçado é que eu falo... Tá! E continuam olhando pro mesmo lugar! Tão engraçado, gente! E agora eu vou reagir a quando eu tinha um ano e quatro meses! Cadê a cabeça? E a barriga? Cadê a barriga? Pessoal, aparentemente eu tava fazendo alguma atividade educativa com a minha mãe! Porque ela sempre fazia coisas bem educativas quando eu era bebê! A gente iria juntas, fazia brincadeiras tipo essa que a gente tá fazendo nesse vídeo! Que é... Cadê a cabeça? Aí eu tinha que apontar a cabeça! Cadê a mão? Tinha que apontar pra mão! Cadê o braço? Aqui! Barriga! Aqui! Vamos ver o que acontece, né? Por enquanto eu consegui acertar a cabeça! E a barriga? Cadê a barriga? Cadê a barriga? Pessoal, a minha mãe falou... Cadê a cabeça? Consegui! Cadê a barriga? Ai! Ai! Tipo, não sei, cara de desespero! Cadê a barriga? Cara de desespero! Cadê a barriga? Ai, o quê? Pé! Cadê o pé? Pé! Pessoal, até que falei bem pé! Ela falou... Cadê o pé? Pé! E eu levantei o pezinho aqui! Eu acho que quer dizer que eu sei, né? O que é um pé! E a nariz? É o coração da orelha, pessoal! Parece um cachorro! Fantasia! Bom, vamos continuar! E a nariz? E a boca? Ai! E a barriga? Pessoal, finalmente consegui acertar a barriga! Primeiro foi a orelha, que eu fiz assim que nem o cachorro! Aí depois minha mãe falou nariz! E ao invés de apontar, que nem a gente normalmente faria, eu fiz... Dá pra perceber que eu sei, né? Eu só não queria apontar por alguma razão que eu não sei qual é! Aí depois pra boca eu fiz... E daí, finalmente, minha mãe falou... Cadê a barriga? Aí eu fiz aqui, mais ou menos! Pra um bebê, tá ótimo! Então, vamos ver o resto! Isso! E o beijo da mamãe? Ai, que delícia! É muito fofa essa parte! E o beijo da mamãe? Aí eu vou pra ela e dou um beijo! E minha carinha de bebê é tão fofa! Tipo, iiii! Eu dei um beijo na minha mamãe! Me dá um abraço! Pessoal, o final foi muito fofo! Dei um beijinho na minha mãe! Fiquei tipo, iiii! Risadinha de bebê é a coisa mais fofa do mundo! Vocês não acham? Eu acho! Dá tanta alegria! É tão puro assim! E daí, um abraço no final! Eu amei esse vídeo! Foi bem bonitinho! E agora, vamos reagir a quando eu tinha um ano e cinco meses! Tá resfriada? Pessoal, eu tava tentando assoprar o nariz! Mas, eu acho que ao invés de assoprar, tipo... Eu tava puxando pra dentro! Tava fazendo ao contrário, né? Tá resfriada? É? Eu realmente tava assoprando pra dentro, pessoal! Eu tava tentando respirar o papel! Que engraçado! Atchoo! Saúde! Pessoal, é muito fofo isso! A minha mãe faz, atchoo! Atrás da câmera! E daí, eu pego! E eu dou pra ela, tipo, cê quer? Porque não tava funcionando pra mim, né? Também, é! Parece que a minha mãe precisa mais do que eu! Aí, eu vou e dou pra ela! Ai, que fofo! E daí, minha mãe fala, saúde! Foi muito bom esse vídeo! Bem curtinho, mas bem bonitinho! Agora, vamos reagir a um ano e seis meses! Pessoal, eu tava ficando tonta! Eu tava ficando tonta! Eu só tava girando, assim, com a música no fundo! Gira, gira! E, aparentemente, eu tô caindo! Vou assistir o resto, né? Gira, gira, gira! Fica tonta! Eu tô... É muito engraçada! Eu tô, tipo... Quase cai pra um lado, quase cai pro outro! Bumba! Ai, caiu de vez! Tá tonta, é! Que ideia, né? E eu não aprendo! Eu levanto e giro de novo! Só com um sorrisinho no rosto, tipo... Tô girando! Ai, eu vou cair de novo! Continua girando! Ai, minha cara, ó! Dá pra ver! Tipo... Ai, a risada gostosa de bebê feliz! É muito bom! Vai cair? Você vai cair! Pessoal, eu tô só admirando! Tipo, gira, gira, gira! Fica tonta! Minha mãe pergunta... Tá tonta, né? Aí, eu, tipo... Eu tô, tipo... Nossa, o que que tá acontecendo com o mundo agora? Risadinha de neném, tá? Não consigo imitar! Curte! Deve ser legal pro bebê! Tipo, nossa! O que que tá acontecendo com o mundo, gente? Tá todo balançando! Legal! Bom, vamos terminar esse vídeo! Tá todo balançando! E não é só pra mim hoje? Mãe, eu aprendi uma coisa nova hoje! E esse é o final do vídeo! Lindo! Agora, vamos reagir a quando eu tinha um ano e oito meses! O que que você tá fazendo? Olha o que a mamãe tem! Livro! Livro? Olha o que a mamãe... Pessoal, dá pra ver que eu já amava livros quando eu era bebê, né? No começo do vídeo eu já vou! Livro! Só que eu não conseguia falar direito, né? Mas, tipo, livro! Não é, mamãe? Livro? E agora eu acho que ela vai pegar um livro, né? Então, vamos ver! Ela vai pegar aqui! Neném! Tá! Não! Não quer? O que que você quer? Pessoal, eu falava bem até! Eu falava, neném! Não! Não! Livro! Por favor, eu vou! O que? Que livro! Ah, pessoal! Eu pedi um livro! Minha mãe, livro? Ela pegou uma boneca e eu, não! Não! Aí ela, o que que você quer? Livro! Eu quero um livro! Que livro! A mamãe vai pegar! Tu pega! Tá! Pega! Eu falava bem! Ela falou, você quer que eu pegue? E daí eu, pega! Dá pra entender o que é bom, né? Tá! Pega! Senta! É! Senta! Não! Tá! Minha mãe pegou um livro, que eu acho que eu pedi, né? Aí eu sentei... Devolve! Não, eu não quero esse! Aí ela, não quero? Não! Quer outro? Quer esse? A minha mãe quer esse? Aí eu... Não! Acho que eu dou o mesmo livro e eu, tipo, não! Eu não quero esse! Eu já falei pra você que eu não quero esse! Minha cara, tipo... Não! Esse livro, não! Outro livro? Tá! Minha mãe conseguiu! Eu não vi o livro ainda, mas eu tenho certeza que ela conseguiu! Porque eu já, tipo... Ih, 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 ih! Então, acho que é esse livro que eu quero, né? Esse livro? Livro! Livro? Ah, eu sei que livro que eu queria! Era um dos meus favoritos! E eu amava tanto, mas tanto, que eu ainda lembro até hoje de tão legal que era! Olha! Dá tanta nostalgia! E agora, vamos reagir a quando eu tinha um ano e onze meses! Letícia, fala assim, ó! Eu... Eu... Amo... Amo... A... A... Mamãe! É... É... Pessoal, aqui eu já tinha franjinha, assim, então, aqui minha franjinha... E eu acabo de voltar um pouquinho mais longo... E a minha mãe tá tentando fazer eu falar... Eu amo a mamãe! Aí eu falei todas as palavras! Eu... Amo... A... É... Eu não falei mamãe! Será que ela vai conseguir fazer eu falar? Vamos ver, né? I... I... A... O... U... U... A, E, I, O, U... Pessoal, agora eu entendi o que aconteceu! Eu achava que depois de A, tinha que vir E, I, O, U... Eu acho que eu tinha acabado de aprender as vocais, né? Aí eu queria falar... A, E, I, O, U... Muito bom! A, E, I, O, I, O... Fica brincando com as vocais! Ao invés de fazer eu amo a mamãe... Eu fiz eu amo... A, E, I, O, U... Trã! Ficou linda essa frase! Amei! E, por hoje, é só isso! Que nem tá escrito aqui no vídeo! Por hoje é só! Sorrisinho! Foi muito legal reagir! Foi bem engraçado e muito fofinho! Eu amei! E eu espero que vocês também tenham gostado! Mua! Um beijão pra todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Foi muito legal! Tchau!